Música Olá, nas palmas, com alegria É pessoal do fundo aí, ó Ô, Glória! Viver, em tudo que a vida tem pra te dar Saber, saber, em qualquer segundo tudo pode mudar Fazer, sem esperar nada em troca Correr, sem se desviar da rota Acredita no sorriso e não se dá por vencido Querer, querer mudar o mundo ao seu redor Saber, saber, que mudar por dentro pode ser o melhor Fazer, sem esperar nada em troca Vencer, vencer, é recomeçar Quando o sol chegar, quando o céu se abrir Saiba que estarei aqui Vamos amar no presente Vamos cuidar mais da gente Vamos pensar diferente, porque Daqui só se leva o amor 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 Boa noite Boa noite Muito boa noite, minha gente bonita Boa noite Ai, não gostei disso não Não gostei disso não Boa noite, gente bonita Boa noite Boa glória Boa glória E sim Muito boa noite Muito boa noite pra você também Agora que nos acompanha aqui pela rede Vida de televisão Olha, minha gente Hoje, esse programa aqui Está maravilhoso Já digo, já falo no presente Está maravilhoso Sabe por quê? Porque aquele que tem fé já toma posse Amém? Amém É Olha só Gente bonita Com muita alegria Estamos aqui no nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos entregar Todo esse mover Da arte Dos talentos Sobre este palco Para a honra e glória do Senhor Senhor, por isso eu levanto os meus braços E proclamo sobre esta casa Esta casa de espetáculo Que os teus anjos acampem Ao redor De todas estas almas, Senhor Vem, Senhor Nos guardar Nos libertar Contra toda e qualquer ação do demônio Maria, minha mãe Passe à frente Para que tudo seja para a honra e glória Do nome do teu Filho Ave Maria O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Gente bonita, olha só Eu quero uma salva de palmas Para a Patrícia Patrícia, vem para cá, minha linda Boa noite Tudo bem, Padre? Sua benção Firme e forte Firme e forte Sempre jovem Sim Você sabe quais são os convidados Não fala Mas você sabe quais são os convidados de hoje Sim, Padre Está muito bom Muito bom Muito bom O povo de casa vai gostar Sim, com certeza Vai amar Vai amar Mas Patrícia, nós temos aqui também No bom sentido Para o povo que está aqui também Uma provocação espiritual Sim Provocação espiritual Nós temos uma pergunta Para o povo responder Hoje a pergunta está daquelas, hein, Padre Para pensar Para pensar, não é? Sim Porque você pode dar aquela Aquela, meu Deus, o que é isso? Não estou entendendo mais nada Deu ciumento? Como assim, né, Padre? Deu ciumento? É Qual que é a pergunta, Popô? Vamos lá A pergunta que foi deixada hoje Nas redes sociais é essa Jesus disse Tomei-me de forte ciúme por Sião Consumo-me de zelo Ciumento por ela Como devemos entender o ciúme do Senhor Olha isso aí Sabe por quê? Porque a gente sempre ouviu E é verdade Os ciúmes Ele não vem de Deus Ele vem do encardido Do maligno Mas Deus tem os ciúmes É um Deus ciumento Pois é, Padre Eu quero a participação do povo Para tentar explicar Essa grande Uma afirmação É uma afirmação Explica isso para a gente Como é que eles vão fazer, Patrícia? As redes sociais da Rede Vida Já estão online Para a participação de todos Usando a hashtag Rede Vida Tamo junto Nós estaremos aqui selecionando A participação de vocês E trazendo para o Padre Nos próximos blocos É isso aí Deus ciumento, hein? Coisa louca Mas é maluco, né? Com certeza Dá uma salva de palmas para a Pathy Olha aí Ei, Pathy Não dê para ninguém, não Aproveitando aqui Queria que vocês Olhassem bem aqui, ó Aqui está a banda do Padre Marcos Quero uma salva de palmas Para a banda do Padre Marcos Não tem para ninguém São os melhores Escolhi a dedo É Quero aquele guitarrista Quero esse tecladista Quero esse bajista Quero esse baterista E quero dois backs Eu quero O Michel Dá uma salva de palmas para o Michel Tamo junto, Michel E ele que já é amigo nosso Aqui há muito tempo Meu amigo Meu irmão Ailton Tamo junto Gente bonita Nesse clima Olha só É isso aí mesmo E agora eu quero receber Os convidados especiais Desta noite Preste atenção, gente bonita São mais de 15 milhões De álbuns vendidos Você sabe o que é isso, Paulinho? Você não sabe Seus shows Arrastam uma multidão Cantando seus grandes Inesquecíveis sucessos O atual projeto deles Seguir em frente Marca a volta dessa dupla Com versões acústicas Do seu sucesso E novas canções Que já conquistaram o Brasil Com vocês Uma salva de palmas Calorosa RIC RENER Eu tenho vergonha na cara Seu amor me ensinou Ser assim Você briga Me manda Embora Mas precisa de mim Somos passos da mesma mulher Somos fogo da mesma paixão Bate a porta e me espera amanhã Em frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor? Que se acende com os nossos desejos E apaga na dor Bata a voz Cara de pau Desse amor Caraca de pau Mais é gostoso Desse amor Que bonitinho Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor Cara de pau Mais uma vez Cara de pau Desse amor Cara de pau Cara de pau Sensacional Cara de pau Hein, René? Obrigado Obrigado, pai Que saudade de vocês, hein? Obrigado, meu irmão Rapaz Queria te agradecer pelo convite E te parabenizar Pelo programa Ô, gente Impressionante a audiência Que esse Posso falar cara, né? Porque não vou pecar Não é cara de pau, não Não é cara de pau, não Estamos juntos Esse padre eu vou te falar, viu, gente? Olha aí Porque isso aqui é coisa de Deus Com certeza É, minha gente bonita Rick, René? Rick, René, vamos aqui na nossa sala Por favor Olha, vocês sentam aqui Um aqui, outro aqui Um aqui, outro aqui É Ó Rick Você é de Tocantins Nasceu em Tocantins? Eu sou do estado de Tocantins Na verdade, quando eu nasci Era Goiás, né? Aí depois Que fizeram o estado Aí virou Tocantins Virou Tocantins? É O René Brasília Nascido em Brasília É mesmo? Uhum Agora olha só Rick Você teve uma Como grande influência Na tua vida Artística, musical Seu pai É Seu pai Ele era compositor Ele fazia aquelas músicas de Como é que é? Folia de Reis Folia de Reis, né? E pra você foi um Foi um Um vitral Que começou a te inspirar É Porque papai ele era Papai sempre foi Fulião, né? É Folia de Reis Lá em Goiás Lá em Goiás Lá no Tocantins Tocantins Folia de Reis Sem papai Não era folia O povo tinha que levar papai Pra tudo quanto é lugar, né? E papai ficou famoso, rapaz Papai ele já chegava no lugar E falava assim E eu sou o pai do Rick, viu? É o meu pai Aí Ah, o senhor que é o pai do Rick Sou eu mesmo Mas aí com o passar do tempo Ele foi percebendo que Famoso ou não famoso Tanto faz, né? E aí Começou a Assumir aquela coisa Da caipiragem dele mesmo Que era a coisa Que a gente mais gostava Aí ele já não aceitava mais Que me chamasse de Rick Chegava, o senhor é pai do Rick Ele falou Não, senhor Eu sou o pai do Geraldo Do Geraldo? Seu nome é Geraldo Geraldo De nascimento Olha aí O seu pai foi uma influência pra você Que Deus o tenha, né? Que Deus o tenha Olha só E o Renner 14 anos Você começou a cantar? É, eu comecei com o Rick, né? Assim Com ele? É, de pequenininho A gente já gostava da música, né? Mas eu fui cantar Numa casa próxima da dele Que ele cantava Na época com o rei, né? Rick, rei Na época lá em Brasília Taguatinga, né? Então Aí ali a gente começou A fazer uma amizade E logo em seguida A gente formou a dupla Começou cedo cantar E cedo papai Com 16 anos Já papai? Também Olha aí Dá uma salva de palma Pra esse papai novo Não tem pra ninguém Rapaziada Já, já Mais música Mais perguntas Você, mano Nós vamos no bom sentido Explorar O melhor de vocês aqui Fiquei com vontade Tamo junto Tamo junto É, minha gente bonita Tá vendo? Rick e Renner Não tem pra ninguém não, hein? Quer ver uma coisinha rápida? Fagundes Vem aqui Dá um close aqui Do lado desse rapaz Aqui, ó Padre Marcos Rick e Renner Junto, ó Tem pra ninguém não, minha gente Minutinho de fama Gente bonita Presta atenção Rick e Renner Vão cantar agora Uma música Que estourou Principalmente Nas Nas plataformas É Nas plataformas aí De internet A música filha Mas antes Rick Você compôs essa música E todas as pessoas Que ouvem a letra Dessa canção Você fez Parece que ela Pra sua filha mesmo Conta um pouquinho A história dela Antes de você cantar O que que Sua filha Tava com que idade Por quê Como é que foi isso? Minha filha Ela ia fazer 15 anos, né? Ah E graças a Deus A gente trabalha, né? E Deus dá a oportunidade Da gente Ganhar dinheiro E proporcionar Algumas coisas Que o dinheiro pode comprar Então eu ofereci Pra minha filha Naquele momento Algumas coisas Que o dinheiro podia comprar E ela me surpreendeu, né? Ela chegou e falou Pai, eu Não quero nada disso Que você tá falando aí Eu não tenho nada Pra fazer com isso Eu quero uma coisa diferente Falei, o que que você quer? Ela disse Eu quero uma festa De 15 anos Olha isso Eu quero convidar Meus amigos Minhas amigas E Eu quero isso Mas eu não tava satisfeito Só em dar uma festa Pra ela, né? E daí eu falei Poxa vida Eu vou Vou fazer uma música Pra ela Pra eternizar Esse Esse momento Mas aí, na verdade Eu fiz a música Ninguém sabia de nada Nem a minha esposa Não sabia Eu fiz a música Na calada da noite Fui pro estúdio Gravei a música Mandei fazer 500 cópias Um CD de 500 cópias Pra dar pros convidados Da festa Mas era uma coisa Muito pessoal, né? Era uma coisa minha Porque te tocou muito A resposta que ela te deu Exatamente Era uma coisa Muito pessoal Pra mim, né? Sim E daí As pessoas que foram Na festa Pegaram essa música E Alguns levou pra rádio Colocou em rádio Outros A internet tava começando A aparecer forte Na época, né? Aí esse cara Que tá aqui do meu lado Ficava no meu pé O tempo todo Cara, vamos colocar Essa música no disco Vamos colocar no disco Eu falava Não, não vou colocar Porque é uma coisa Muito pessoal É uma coisa que eu fiz Pra minha filha Não é pra Não é pra ser De domínio público Mas ele ficava O tempo todo Falando Até que um dia Enchei o saco Tanto que eu falei Tá bom Vamos colocar no disco E aí eu devo Com certeza isso a ele Porque A partir do momento Que essa música Entrou no disco Ela se tornou Assim a música Mais pedida De dez pedidos Que tem no show Onze é ela E que faz um bem Pra muitas famílias Com certeza Ela também teve Uma saída Sozinha, né? Antes Era a época do MP3, né? Sim Então ela já viralizou Na internet naquela época Então não teve como não gravar Show de bola Coisa linda Então vamos Vamos ouvir Essa linda canção Que ele compôs Pra filha dele Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder lhe falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou Uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Viam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora Minha filha Com você eu aprendi Que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Não é que eu vá te amo Não é que eu vá te amar Não é que eu vá te amar Filha eu te amo Não é que eu vá te amar Olha Eu quero agradecer a você Parabéns Verdade Pode dar um abraço no padre Tenha medo não Rapaz Você foi um canal De Deus Para convencer o coração desse pai A colocar essa música Para todos nós Um dia conhecermos Foi difícil Esse dom maravilhoso Que Deus te deu Que composição Eu tenho muitas pessoas aqui O Rick Que trabalham comigo São intercessoras Intercessor Estão com os olhos emocionados É uma música Que eleva realmente O dom que Deus te confiou E eu parabenizo você Porque você foi valente Vamos comercializar Colocar para o povo conhecer Esse trabalho E agora ela se eternizou já A música que não pode contar no show E sempre tem uma debutante Pequenininha Que o pai já está guardando A música Tem um vídeo também Da gente Muitos vídeos que a gente faz Com a música Para essas pessoas Daqui uns anos ainda Homenagear Ficou lindo demais Dá mais uma salva de palmas Para o Rick Renner Oh minha gente bonita Rick Renner Gente Olha só Deixa o padre Fazer uma perguntinha antes Para eles Rapidinho Rick Renner vai cantar muito Aqui ainda Rick Renner Muitos shows A gente já sabe Estávamos falando lá dentro Você sabe que Eu torço para o Palmeiras Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo É E quando o Palmeiras Foi campeão A última vez Brasileiro Quando Brasileiro meu querido Quando foi? O ano passado E o que aconteceu Aí estava na festa Um jogador veterano Lá Roberto Esse time que ele está falando Aqui É aquele que não tem mundial O Zé Roberto Estou brincando O Zé Roberto Estou brincando O atleta Zé Roberto Quando viu o Palmeiras ganhando tudo Ele disse assim O gigante voltou Então Vocês deram uma sumidinha É verdade Uma época Pequenininha Porque vocês fizeram um sucesso Estruntoso Como música popular brasileira Que olha Minha geração Nós somos a mesma geração Quanto a nossa geração Cantou seus sucessos Não é? E vocês agora estão com um projeto novo Eu queria só fazer essa pergunta É O que vocês estão achando Desse novo momento Da música sertaneja Que tem espaço para todo mundo Claro Mas na sua opinião Que você é um grande compositor Uma palavra rápida O que você está achando Desse momento Da música sertaneja? Eu acho que renovar é preciso Né? Não dá para você continuar Com a mesmice o tempo todo A mesma coisa A minha preocupação É que eu acho que tem que se renovar Para melhor Opa Eu acho que tem que renovar Para melhor Eu bato palma Para muita gente Que está aí no mercado hoje Fazendo trabalho bom Mas tem muito caroneiro também Tem muita coisa ruim no mercado E não só na música sertaneja Mas na música popular brasileira De uma forma geral Sim Mas eu acho que No frigir dos ovos Quem gosta de música boa Sabe aonde procurar É Acho que é isso Com certeza Está vendo? Por isso Um dos grandes sucessos Que vocês têm É Essa música Ela é demais Exatamente Conta tudo Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo Que me deixa louco Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Coisa linda aí Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Ah, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem o quê? Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Vai pra mais alto agora, vai Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Vocês são demais Obrigado pelo carinho É demais Obrigado O que é isso, minha gente? E plateia, sim, vale E plateia calorosa Você vê que plateia é maravilhosa, Rick Renner? Fala aí Bom demais Aliás, eu queria parabenizar você pelo programa Você sabe que uma coisa que a gente percebe Ao longo desses anos trabalhando com música E gravando programas Não só no Brasil, fora do Brasil também Você sabe que a plateia, na verdade Ela é literalmente um reflexo do apresentador É mesmo? Bom, você tem experiência disso É, mas é verdade A plateia, essa troca de energia é fundamental Para que você tenha um resultado que você quer ter Então a plateia com certeza reage conforme você age Isso é fato Que bom Olha aí, tá vendo, gente? É, tamo junto Rick, faz favor, senta um pouquinho Porque agora nós também temos um recado muito legal Você já tem problema de barriga grande? Essas coisas, hein? Assim? Assim? Essa aqui? É, você tá precisando, meu amiguinho Tá precisando, hein? Ô, rapaz Rick, e você? Que é madeira, rapaz Tá? Que é madeira Você não tá bem? Eu vou orar, eu vou orar Pera aí, vamos fazer Fazer um milagre Que isso, rapaz? Fazer um milagre Vamos lá, vem cá, gente bonita Então tá aí, ó O próximo bloco Padre Marcos e Rick Renner Não tem pra ninguém Tamo juntos